Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. Apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, 8 horas e 45 minutos, começando de Santos, de São Paulo, mais um ponto a ponto, trazendo informações da Baixada do Brasil e do Mundo. E, é claro, sempre tratando com analistas especiais, conhecedores dos assuntos, os temas mais relevantes do dia, da semana, é claro. No Brasil, a repercussão das eleições, o que virá para o futuro, sem se esquecer o que está acontecendo na Europa. Ontem, por exemplo, a Inglaterra, após 33 anos, o maior aumento de juros da história do Reino Unido, após 33 anos. Movimentação de guerra forte, infelizmente, ainda entre Rússia e Ucrânia. Movimentação militar, que já traz preocupação entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, principalmente Coreia do Norte. Vale ressaltar que um país que traz ameaças a Coreia do Sul e Japão, como aconteceu há três dias atrás, está mexendo diretamente com os norte-americanos. Pois quem faz a defesa militar de Japão e Coreia do Sul é os Estados Unidos. Então, um momento muito difícil para o país e também para o mundo. Vamos comentar muito sobre isso. Nessa sexta-feira, 4 de novembro, olha só, tem gente que vai entender de um outro jeito, né? Mas hoje é o dia... Bom dia, Virgínia. Você sabe do que é o dia hoje, uma das datas? Não. Hoje é comemorado o dia do inventor. Tem gente que inventa, né? Inventa bem. Você pode até... Como você acha que foi a maior invenção da história da humanidade? Não tenho ideia. Pode ser várias, né? Pode escolher uma. Uns acham que é o telefone, outros acham que é a vacina, outros acham que é controle remoto para mudar os canais, para não ver certas besteiras. Mas, enfim, hoje é o dia do inventor. Então, é uma data comemorada em todo mundo. Aquele que tem uma ideia, vai lá e coloca ela na prática e faz ela transformar a realidade de todos nós. Como também hoje é o dia do oficial da reserva militar. Então, você que é oficial da reserva, se sinta abraçado, mas estamos num momento também que você está muito comentado. Então, esse é o dia do oficial da reserva. Lembrando, ponto a ponto, ao vivo, pelo Facebook, YouTube, LinkedIn, é o nosso canal oficial, ponto a ponto. Sempre tratando dos principais assuntos e você já sabe, participe, se inscreve em nosso canal. Deixa eu pegar o bom dia aqui dos nossos convidados, já estão ao meu lado aqui. Vou pegar aquele que é um momento bom para gestores financeiros. Porque esse atual governo aqui que vai sair, talvez não faça muita coisa agora, porque não vai dar tempo. Mas o próximo governo, acho que vai ter que fazer uma gestão financeira de cabo a rabo, como minha mãe falava. Maurício Franco, bom dia. Dinheiro não é problema. Já dizia meu pai, dinheiro é a solução. Bom dia. Bom dia, bom dia, Edu. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Chagas. É um prazer estar novamente aqui no programa. Realmente, dinheiro não é problema, dinheiro é a solução, como se dizia antigamente. E, como sempre, acho que a gente falar que o momento está muito conturbado, todo dia a gente vai falar isso, seja no plano nacional, seja no plano internacional. No plano internacional a gente já tinha a questão da avança da inflação, a guerra da Ucrânia, e agora temos lá no Sudeste Asiático uma outra confusão causada lá pela Coreia do Norte, principalmente, e que acaba tendo pressão no mundo, tanto política quanto economicamente. Mas vamos aprofundar um pouco mais esses assuntos aqui. É, eu fico com medo de certas pessoas que acabam confundindo. Esse negócio é que fica mandando míssil para cima e ele cai. Bom dia, meu querido Fernando Chagas, cientista político. A gente tem feito programas maravilhosos aqui e muitos elogiados, viu? Inclusive, alguns companheiros de imprensa aí de São Paulo, dizendo e acompanharam os nossos programas com as nossas análises de salário, religião, região. E a gente acho que incomodou bem esse aspecto, não é, Fernando? Bom dia. Bom dia, um abraço a todos, especiais internautas, estereos espectadores. Isso. Eu sempre repito, hoje a rádio é uma emissora e os nossos ouvintes. Nós até acertamos a diferença, 51 a 49. Um é chutômetro, achômetro, estudos que a gente faz e verifica. Mas, já que nós estamos falando em futuro governo, o Paulo Alexandre Barbosa é muito amigo do Alckmin. O Alckmin, hoje, é o coordenador da equipe de transição. Isso. A tendência até de ser o ministro da economia, vou falar para o Paulo, que a gente chama de PAB, levar o Maurício para lá. Uma boa ideia. Uma boa ideia. Só um exemplo, vou fazer uma inconfidência aqui. Primeira reunião do Maurício, que se tornou secretário de finanças. Aí, sentamos do lado dele e apresentei uma conta de 180 milhões. Só que nós erramos a conta. Aí, a Elza, que sempre me assessorou, falou, não são 180, são 210 milhões. Ainda errou para menos. Tudo sempre pode piorar. Aí, quando o Maurício deixou, deixou em caixa 70 milhões, foi uma tarefa árdua. Nós passamos no primeiro governo do Paulo, com o PIB caindo durante dois anos em 7%. Aí, o Maurício teve a coragem de assumir. Eu até conversei com a Elza. Eu falei, o Maurício não vai aceitar a hora aqui. Mas, aceitou. E, depois, com uma gestão muito boa financeira, principalmente na parte da receita, sem aumentar a carga tributária. O Maurício saiu e entregou com 70 milhões de nono caixa. Como esse orçamento, desculpe o termo, como esse orçamento, e ontem o Alckmin pôde ver isso, esse orçamento que foi encaminhado para o Congresso Nacional, feito pelo Paulo Guedes, é um lixo. Desculpe o termo. É um lixo. Convidar o Maurício para dar um jeito nas contas públicas da União. Nossa abordagem, Fernando, até me permita, os nossos espectadores também, mandou um abraço ao meu querido outro Rogério Perim, um grande empresário, um grande CEO. Até dias atrás, estava comandando uma das maiores empresas da América Latina, a SADA. Já enveredou pela sua área empresarial também. Esse primeiro contato também do vice-presidente Geraldo Alckmin com o presidente Bolsonaro. Me parece, o Alckmin classificou como construtivo, interessante e oportuno. Maurício, com a sua experiência de ter trabalhado também em Brasília, disse que em Brasília, eu não vou ser tão livreiro, mas você não pode largar a carteira em cima de uma mesa que ela sobe. Mas não vou ser tão drástico assim, porque se existem pessoas ruins, também existem pessoas boas. Se existem desonestas, existem as honestas. O fato do presidente não se pronunciar até agora, falando sobre a vitória, se manifestou pedindo para o pessoal sair das estradas, é algo que a gente lamenta muito. Inclusive, depois eu vou passar a questão para o nosso querido Fernando Chagas, que é amigo pessoal. Olha, está de sentar à mesa com ele, Nelson Piquet. Vou falar uma coisa para você, torcida de futebol a gente entende. Agora, eu não posso entender as pessoas elencarem um político, alguém como algo que você pega como ídolo, você classifica como mito, independentemente de ser presidente Bolsonaro. Pode ser presidente Bolsonaro, Lula, qualquer um, Putin. Inclusive, ontem foi feita a pergunta aqui, eu falo, é a versão que está sendo dada, dizendo que o Putin estaria com dois cânceres e mal de Parkinson. Teria vazado isso no serviço reservado norte-americano. Não sei, talvez possa ser até uma explicação para esse ato de loucura que ele está cometendo. Mas vamos lá. Maurício, essa questão do Alckmin sentar junto ao presidente, não tão longa, não rápida. O presidente Bolsonaro falou que vai colaborar com a transição. Há uma voz em Brasília que diz que, próximo à posse do presidente Lula, o Bolsonaro viajará para o exterior para não passar a faixa. Eu não sei se é verdade, mas os bastidores dizem isso. Agora, a questão financeira, ouviu-se o Meirelles nos últimos dias, alguns nomes têm sido comentados. Qual é a sua visão em relação a isso? Inclusive, a gente pega aqui, Lira e Centrão ficam fortalecidos com o PEC da transição articulado por equipe de Lula. Isso é um fato que a gente vai comentar aqui. Mas, quando a gente percebe aqui, um dos assuntos mais importantes, como o governo Lula poderá negociar o teto de gastos? É o que a gente, né, Fernando, vem falando muito, para pelo menos tentar manter o auxílio de 600 reais que foi prometido. Bom, primeiro em relação à questão do governo Bolsonaro, eu acho, apesar de tudo, né, apesar de tudo que está acontecendo desde domingo, eu acho positivo esse encontro com o governador Alckmin, né, com o ex-governador Alckmin, porque sinaliza claramente para o país que nós estamos mudando, né, está mudando a gestão. Eu acho positivo também o fato de ter sido escolhido alguém com o perfil do vice-presidente de Alckmin, até para que não seja, não tenha aquela questão da figura decorativa, né, e também porque o Alckmin representa, e representou desde o momento em que foi anunciada a aliança com o Lula, né, na mesma chapa, uma participação do centro e até de uma direita mais, digamos assim, mais equilibrada. Civilizada. Mas civilizada, eu não queria falar essa palavra, mas é mais ou menos por aí, é mais ou menos por aí. Então, isso eu acho que é algo importante, né. E também eu queria lembrar, falando nesse terreno da participação do Alckmin e da política econômica do futuro governo Lula, eu queria lembrar o seguinte, quando o Lula, no primeiro mandato do Lula, dizia-se que do ponto de vista da doutrina econômica, o Chagas vai lembrar disso, o governo Lula foi o terceiro mandato do Fernando Henrique, né, do ponto de vista de gestão e tal, né, de preocupação com as contas públicas e tal, e que foi uma boa gestão. Então, eu acredito que é possível, provavelmente vai se recuperar alguma coisa nesse sentido. Com relação aos nomes do Ministério, o que a gente está vendo aí é que o Lula deve procurar alguém que conheça o assunto, mas que principalmente tenha muita habilidade política, que navegue bem nesses meios políticos, e pessoas como, na minha visão, né, como o Pércio Farida, o próprio Meirelles, que apoiou durante a campanha, devem fazer parte de uma espécie de um conselho de notáveis, alguma coisa nessa linha. Eu só não imaginava, Fernando, ver uma foto como essa um dia, no centro, não fala a verdade, alguém do PSDB, duas figuras, o Mercadante e a Cris Hoffmann, do PT, e essa foto aqui, Fernando, dá uma olhada no que aconteceu ontem em Brasília. Eu vou até... Essa eu não tinha visto. Não, mas eu tenho que mostrar, porque... O universo conspira. Deixa eu só, dá uma olhada aqui. Dá uma olhada. Caiu. Curiosamente, a foto do Michel Temer... Deram um copio no Michel Temer. Derrubaram. O chate hoje no New York Times. Ex-presidente Michel Temer derrubado. Aquilo que a JBS não conseguiu, agora eu vim conseguir. Exato. Olha lá. E há quem diga, né, que é aquela história. Mas isso é sério, né? Sério? Sério. Aqui o pessoal fala, pô, você tem uma sacada. Mas é sacada, não. Não foi eu que derrubei, né, mano? É a chamada piada pronta. Piada pronta. Mas isso aconteceu ontem em Brasília. Aquela Michel Temer na galinha dos presidentes, caiu no chão e quebrou. E a Dilma do lado deu um rapa no quadro dele, viu? Não, dizem que pessoas ligadas a uma filha do Michel Temer teriam dito assim, né, viu? Pra caramba, onde que está a foto do meu pai? De um lado tem a Dilma, do outro lado Bolsonaro. E do outro lado tem o Lula e o Lula volta pra cidade de novo. Então, não resistiu a foto. Mas a filha do Michel Temer votou no Lula. Votou no Lula. Declarou. E é assim, essa cena foi muito curiosa, muito comentada, né? E quando a gente fala até disso, é essa cena, né? Eu coloco aqui do Alckmin ontem, se pronunciando, né? E deixando bem claro. E em cima do que o Maurício está comentando, Fernando, a gente vai ter muito trabalho. Vai ter muito trabalho. Você veja que a dívida pública cresceu. Nós temos muitos aspectos pra serem resolvidos na questão financeira. O governo começa com essa preocupação. A escolha, Fernando, do nome, né? Daquele que vai chefer a equipe. Porque, na verdade, tem que ter uma equipe. Não é só o ministro. Isso, não. Tem que ter uma equipe. Mas é muito importante. Eu sigo o raciocínio do Maurício. Com toda certeza, o ministro da Economia vai ser político. Porque vai ter que negociar com o Congresso, principalmente com o Centrão. Já estão conversando. E com a própria sociedade. Essa foto que você mostrou, não a derrubada do Michel Temer, mas... O Alckmin com o Mercadante. Ela é emblemática. Tem as duas figuras hoje muito importantes no PT. Mercadante e Gleisi Hoffmann. O Mercadante que elaborou o programa de economia pra campanha. E a Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT. Mas do centro, quem vai coordenar a transição é o Alckmin. Hoje, hoje eu apostaria... Com certeza não vai ser do PT o ministro da Economia. E vai ser um político. O governo do Lula não vai ser um governo de esquerda. Vai ser um governo de centro. No máximo, centro-esquerda. Mas eu acredito que é de centro. Eu estou mais com a afirmação, viu, Fernando? Pois eu quero também... Acho que é bem centro mesmo. E isso é uma prova com essa foto do Alckmin. Eu sigo completamente o raciocínio do Maurício. Se o Alckmin for realmente o ministro da Economia, eu acredito que ele chame. Não sei se vão aceitar. Peço a Lida e André Lá da Rezende. Não sei se aceitarão, né, Maurício? São duas pessoas que já passaram pelo poder público. Já experientes? É, já foram lá do plano cruzado. Gestores públicos? Depois do plano cruzado, toda aquela experiência que eles adquiriram, fizeram o plano real. O plano real deu certo de tanta pancada que eles tomaram no passado. Mas isso, Fernando e Maurício, já não é um diferencial positivo? Vamos lá, o Paulo Guedes é um homem que vem da iniciativa privada e parece que passou esses quatro anos pensando na iniciativa privada. Ele não entendeu onde estava. Tanto que não sei. Aí o Maurício trabalhou conosco lá. Não sei se é incompetência, Maurício. Ou se realmente foi... Não sei se foi maldade. Porque o Guedes acreditava que o Bolsonaro fosse reeleito. Então, ele não faria esse orçamento desastroso com maldade. Ele passou quatro anos lá. E para quem conhece finanças públicas, quem conhece orçamento, ele sempre falou besteira. Só que aí tudo bem. Mas quando você agora abre o orçamento, tem o próprio Alckmin se assustou. É um orçamento impraticável. Vai ter que mexer tudo. E um ponto de partida hoje. Vai ter que fazer o waiver, perdão, uma licença, para estourar o teto no mínimo, no mínimo, em 100 bilhões. Não tem como. No primeiro ano... E o mercado financeiro? Ah, vai estourar o teto. O teto já foi estourado há muito tempo. Está cheio de rombo. Agora, para sair dessa situação, nós vamos ter que estourar o teto. Por isso, a necessidade de ter um nome político ou, então, um nome do mercado financeiro muito forte, que poderia ser o Henrique Meirelles. Olha, vou estourar o teto. E foi o primeiro nome que você falou. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui no segundo ano, no orçamento... No segundo ano, que aí é o orçamento do Lula, aí nós vamos começar a consertar a situação. Como eu já falei na sexta-feira, para passar a palavra para o Maurício, nós vamos parar de piorar. Só isso. Eu achei interessante, Fernando, na tua fala, e também pegando o Maurício, no que eu ouvi o Meirelles falando, ele declarou que não foi procurado, mais do que ele puder colaborar, ele colabora, mas ele falou que não seria o momento de um único homem nessa mesa. Seria uma equipe. E ele citou, ele falou, nós temos quatro, cinco, seis nomes importantes e positivos, mas estaria à disposição a colaborar com isso. Ele já está ao Meirelles, ele já está aqui, 80 anos, 82 anos, por aí. Mas está lúcido, não é? Muito, muito. E não falando é uma besteira. E falou exatamente o que você falou. O momento é difícil e o momento vai ter que... Ô Maurício, com a tua experiência, você como gestor, você atuou no poder público, sabe disso. Quando a gente fala em Brasília, a gente sabe que Brasília tem um astral diferente. Não é só a questão do poder, a concentração disso, mas as pessoas têm que entender que elas estão ali não para governar para elas e para um país que está dividido em três partes. Vamos lá. Aquele que votou no Luiz Inácio Lula da Silva, aqueles 51%, os 50 que votaram praticamente no presidente Bolsonaro e os quase 40 milhões, Maurício, porque foram mais de 33 milhões de... Aqueles que não votaram, se é que estiveram, o Brancos e Nudos. Então você tem três países ali dentro. Só que o presidente agora está para todo mundo. Então a forma da economia funcionar é para todo mundo também. E esse novo homem, esse novo nome, essa equipe que vai fazer, veja aí, ontem a Inglaterra criando um fato histórico há 33 anos não subia tanto a taxa de juros. O governo americano já assimilando e aceitando que passará para uma recessão moderada, mas passará. Alemanha, Itália, França, Espanha, da mesma forma. O governo japonês preocupado com isso também. Como é que o Brasil fica nesse cenário mundial em que pede a gente até ter uma situação, entre aspas, não vou dizer confortável, mas dá para a gente trabalhar? Olha, Edu, em primeiro lugar eu acho o seguinte, eu só queria falar a questão de Brasília. Eu trabalhei três vezes em Brasília. Três vezes. E Brasília, ela é efetivamente um mini Brasil. Prefeito. Você faz uma reunião com o Ministério, por exemplo, você tem gente na mesma mesa, oito pessoas, tem uma de cada estado. É uma tal. E tem muita gente boa. Tem. Tem muita gente que trabalha muito. Concordo. Interessado. A gente já tem uma geração brasiliense lá e eles reclamam isso. Falam assim, o Brasil inteiro fala mal de Brasília, só que o que vocês falam mal, que muitas vezes eu sou do Congresso principalmente, foram vocês que elegeram e mandaram para cá. Então, o brasileiro tem essa crítica em relação ao resto do Brasil, assim como o Brasil tem com o Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. Você tem muito servidor, de muita competência, que trabalha muito no Brasil, e diferentemente do estereótipo que se coloca no Brasil inteiro em relação ao pessoal do Brasil. Vamos lá. Paulo Guedes. Aliás, eu vi uma boa ontem, dizendo que parece que o Lula está procurando o posto Petrobras, porque o Bolsonaro tinha o posto Ipiranga, e agora o Lula, até pela questão estatizante do governo, não ia ter o posto Petrobras. Mas, brincadeiras à parte, o que acontece também é que o Guedes, ele assumiu uma situação em que ele era vinculado a um militar, era vinculado a um governo, a um presidente militar, e que os militares são, por definição, estatizantes. É uma coisa estranha, mas, do ponto de vista ideológico, os militares até se combinam mais com a esquerda, que pregam a participação maior do Estado na economia. E o Guedes era uma coisa meio diferente naquilo, porque a doutrina neoliberal, enfim, o mercado todo com o Guedes, aquela coisa toda. Então, assim, já de largada lá em 2019, já havia esse contrassenso entre a linha do Bolsonaro, e o Bolsonaro foi meio que tentando se adequar ao longo do tempo nessa cartilha. Então, isso efetivamente atrapalha muito. Eu acho que isso é o primeiro ponto, é uma distorção básica do presidente e do ministro da Fazenda. A segunda questão é que o que foi ocorrendo, tudo aquilo que o Guedes sabia e dizia que ia fazer, não foi feito. A reforma tributária não foi feita, a reforma administrativa não foi feita, a reforma política não foi feita, não que tudo isso dependesse só do Guedes. Mas, de qualquer maneira, uma articulação do ministro da Fazenda tem um papel importantíssimo até de assessorar e, de certa maneira, cobrar o presidente, já precisava fazer isso. Nada disso aconteceu. Aconteceu a reforma da Previdência, que já estava engatilhada com o governo Temer, já tinha ouvido a reforma trabalhista, quer dizer, nada disso é do governo Bolsonaro. Nenhuma dessas grandes reformas é do governo Bolsonaro. E aí, com o Minas agora, e aí, um ano atrás, teve a quebra do teto de gastos, na época do ano passado, a questão derrubou o teto de gastos, e aí começou assim, com perdão na expressão, uma lambança atrás da outra. Porque depois veio, esse ano, no final do primeiro semestre, veio o pacote eleitoral, aquele aumento do Auxílio Brasil, o Sintaxista, todo aquele pacote, tal, que foi colocado, e aí, a coisa degrigolou de vez, a ponto de, como bem disse o Chagas, você ter um orçamento horroroso que é o de 2023. E me parece que tinha uma visão assim, nós temos que fazer tudo para ganhar, porque realmente a máquina toda foi usada, assim, pesadamente, coisas que desde a Constituição de 1988 não se fazia, não se podia fazer no período eleitoral. Foi derrubado e foi feito agora pelo governo Bolsonaro. Perdeu a eleição, agora vai ficar esse caos. Eu acho que a PEC da transição, ela, que é o que deu o galpito, que deu pontapé inicial ontem, como representante do governo eleito, ela tem aquele caráter o seguinte, a visão do Lula é assim, eu tenho pouca margem para errar, como tudo está dizendo, eu tenho pouquíssima margem para errar, então eu não posso começar o governo não cumprindo promessas básicas de campanha. Por exemplo, o Auxílio Brasil, que vai botar, chamar a Bolsa Família, se não, e na... Também, Minha Casa Minha Vida, e não mais Casa Velha Amarela. que tem uma marca, tem todo um certo charme dessa marca. Até que você muda o nome, mas o espírito todo era exatamente o outro. Isso, o espírito fica daquela marca anterior. Então, essa pré-transição ocorre nessa maneira. Então, o governo Lula, eu preciso garantir coisas fundamentais de promessas de campanha. E a questão social é fundamental. Por quê? Porque o Lula ganhou a eleição, principalmente com quem ganha até um, dois salários mínimos. Esse pessoal que deu a vitória ao Lula, não é a menor dúvida. Então, não se pode começar o governo não cumprindo isso. Agora, do ponto de vista de orçamento como um todo, estima-se, o número que eu vejo que eu acredito mais, é que o buraco total é de 400 bilhões de reais do orçamento como um todo. É um número comentado. Nós estamos falando, como o Chagas lembrou, estimativo de 100 bi para esse PEC de transição, mas o buraco de tudo isso que aconteceu agora durante a campanha eleitoral é de quase 400 bilhões de reais. Esse é um número que o senhor não me fala. É a memória. O próprio Meirelles já citou que é a estimativa que eles têm. Então, esse quadro todo da questão da economia, ele é realmente bastante complicado, bastante difícil. E eu achei positiva a iniciativa da PEC da transição e da participação do governo eleito, justamente que é para, como disse o Chagas, para parar de piorar, para dar uma organizada para a gente chegar em um número que não fica aumentando toda hora. Sim. Porque o que estava acontecendo com o Guedes era isso, esse número aumentava toda hora. Então, eu acredito que a gente vai ter muito trabalho, muita dificuldade. Até aproveitar essa fala do Maurício, estamos às 9 horas e 8 minutos com o nosso ponto a ponto. A Viúlio Santos aí pelo YouTube, Facebook, LinkedIn, o nosso canal. Mais alguns dias nós vamos ter a nossa rádio, a nossa plataforma TV aí sim funcionando, já estamos na transição de mudança. Mas um bolsonarista ferrinho, como é, ou pelo menos era, o governador reeleito da Paraíba João Azevedo, ele fez algumas críticas ontem duras ao governo e ao presidente. Ele declarou o seguinte, se não fosse negacionismo, Bolsonaro se reelegeria. Não fora uma política financeira melhor colocada, o governo teria um sucesso maior. E ele fez duras críticas também ao incentivo, e a Polícia Federal pelas manifestações nas estradas. E declarou o seguinte, é hora de sentarmos à mesa, como o Maurício comentou, em Brasília, com o presidente eleito já, porque o rombo, nas contas, é muito grande. E os estados vão sofrer. Ele disse, o meu estado, o Paraíba, vai sofrer demais. Eu não sou São Paulo. Todos os estados vão sofrer. Então, o que você vê não está errado. Só para você ter uma ideia, essa PEC eleitoral, que é chamada de PEC da bondade, eu chamei de PEC da maldade, é que mesmo, PEC do desespero, PEC kamikaze, era para ganhar a eleição, nunca se usou o estado, não usou o governo, não usou o estado para ganhar uma eleição e não conseguiu o seu intento. Só nos estados, somando todos os estados, essa PEC do ICMS da energia elétrica, que a gente fala em ICMS, mas também teve a energia elétrica. Exato. Já nesse trimestre, teve uma queda de 6,5% na arrecadação. Queda real. Se você pegar a 27 unidades da Federação Brasileira, essa PEC do ICMS da energia elétrica derrubou, no último trimestre, 6,5% da arrecadação do ICMS. Isso não tem recuperação e vai ter um rombo também nos cofres públicos dos estados, que a União vai ter que recorrer, socorrer. Se a União não socorrer, esses estados, o que o Maurício acompanhou bem, esses estados vão voltar à situação anterior, principalmente Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul, que estavam se recuperando com esse fenômeno que ocorreu e não se repete. Em dois anos nós tivemos uma arrecadação espetacular que o coitado do Maurício não pegou quando ele estava lá. A inflação ajuda nisso. Ajuda. Uma coisa que é até complicada, eu vou até pegar para vocês, primeiro até passar a notícia aqui que a Greise Hoffman respondeu, viu Virginia, o pastor Edir Macedo, fundador e criador da Igreja Universal, ela disse que o presidente Lula não precisa de perdão do Edir Macedo e disse o seguinte, que ele continue como estava com o presidente Bolsonaro. Ontem, o bispo Edir Macedo disse que a eleição foi porque Deus quis e ele perdoou o Lula. E a Greise Hoffman respondeu que o Lula não precisa de perdão. agora, muitos analistas financeiros, eu também depois quero ouvir a opinião de vocês dois, dizem o seguinte, que o PT avalia o reajuste maior do salário mínimo no primeiro ano. 1,5%. E aí, por exemplo, alguns analistas, eu até separei aqui, por exemplo, outra questão, imposto de renda, aumento do salário, essa valorização e a própria isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, por exemplo, vários analistas, eu peguei o nome de um aqui, que o presidente eleito prometeu, o Lula, segundo o analista financeiro, o ministro Freire disse que esse projeto vai dar dinheiro para os mais ricos e aumentar o problema da dívida pública. Você concorda com essa análise, Maurício, que isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, e essa é uma visão de alguns analistas, o ministro Freire é um, que diz que vai dar mais dinheiro para os ricos se aumenta a dívida pública. Olha, eu não sei o que eles chamam de rico, porque eu acho que você ter uma família com dois filhos, mulher com dois filhos e ganhar 2 mil reais por mês, ou 3 mil reais por mês, para enquadrar dentro dos novos isentos, vou chamar assim, não é rico. E até porque a gente tem uma velha discussão no Brasil que é o seguinte, que o imposto de renda ele tem uma característica de ser de renda, digamos assim, de ser aquilo que extrapola o mínimo que você precisa para ter uma vida decente, uma vida razoável e tal. Ou seja, seria do ponto de vista econômico como renda excedente, nesse sentido. Isso acontece, uma pessoa que ganha 3 mil reais por mês hoje com o pai de família, ele luta para sobreviver, literalmente luta para sobreviver. O Estado vem lá todo mês e tirar um naco daquele rendimento dele, dizendo que isso é uma renda, que isso é uma renda excedente e tal, é algo absolutamente inapropriado. Do ponto de vista da dívida pública, eu entendo, eu não vi exatamente essa matéria, mas eu entendo que seja pela questão seguinte, você evidentemente vai ter um impacto na arrecadação. Na hora que você fala, hoje nós estamos em 2.800, mais ou menos, essa faixa de isenção, você joga essa faixa de isenção para 5 mil, claro que isso vai ter um impacto em termos de arrecadação, vai diminuir a arrecadação. E aí você acaba tendo, o governo tem que arrumar dinheiro para isso e obviamente vai emitir novos títulos com uma taxa de juros atrativos para o mercado e aumenta a dívida, eu acredito que esse impacto está acabatendo. Mas aí é aquela questão, o que é prioridade para o governo? Quando você fala assim, eu vou aumentar o salário mínimo, ontem o Wellington Dias falou em 1,4, alguns falaram em 1,5, como o Chagas comentou aqui, outros falaram em 1,3, mas enfim, a sinalização clara do governo do Lula de dar aumento do salário mínimo, isso eu acho que foi um dos grandes problemas do Bolsonaro na campanha, porque no último debate isso ficou muito claro, ele não tinha justificativa para falar do mínimo, o Lula falou para ele assim, o senhor está falando vai passar para 1,5 mil reais, você viu isso no último debate, ele abriu o debate dizendo assim, vou passar o salário mínimo para 1,5 mil reais, quer dizer, o senhor não tem a mínima credibilidade para dizer isso, porque em quatro anos você nunca aumentou, diferentemente do meu governo que aumentou, então tem uma questão de simbologia para o governo do Lula, para o governo da esquerda principalmente, no sentido de cumprir isso daí, agora, há os impactos econômicos, aí volta aquilo que a gente estava falando aqui, qual é o tamanho dessa conta e o que vai ser cortado lá, e aí vem a grande questão do que ocorre, aonde que eu vou, eu isentar até 5 mil, é uma coisa absolutamente justa, porque diferentemente do que alguns da gente dizem, ninguém é rico que ganha 4 mil reais por mês em uma família sustentável, segundo, que é preciso que isso seja feito, mas para que isso seja feito, essa conta ela vai ter um custo que você tem que tirar de outros lugares, toda a estrutura política, orçamento secreto, tudo isso que ocorre, principalmente no legislativo, tem que ser revisto, agora, é difícil realizar isso. O Antônio Monteiro do Guarujá, comecei a pegar aqui participações, mandou um abraço também a Maria Inês, que está aí na ponta da pré, mandando um bom dia para a gente, também o Antônio Vidal, mandou aqui um abraço a todos, parabenizando pelo livro do programa, pelos acertos, também tem os erros, mas a gente agradece aqui. O Antônio Monteiro tinha feito uma referência aqui também, mandou um abraço para o Aquino, também que está no Embaré, mandando um bom dia e dizendo o seguinte, a vida tem que voltar ao normal, esses lunáticos continuam fechando estradas. Melhorou muito, o Aquino, melhorou bastante, nas últimas horas, até a Polícia Federal. Vou só dar uma informação para você, o diretor-geral da Polícia Federal, rodoviária, cai logo, logo. Isso é óbvio. Se não for demitido. Se não for demitido. Uma coisa é exoneração, deixa o cargo, outra coisa é demissão. Ele prevaricou, cometeu crimes na instituição. Principalmente no domingo. Ele usou a marca da Polícia Rodoviária Federal para uma outra coisa. Mas aí o Antônio Monteiro Guarujá, ele disse, bom dia, parabéns aos convidados, e diz o seguinte, o Maurício acabou de falar, não sei se essa ilação que eu estou fazendo, Antônio, é o que você está fazendo, mas diz assim, a Petrobras acabou de dar um lucro, anunciado de 46,1 bilhões no terceiro trimestre. É verdade, ontem à noite já tinha sido anunciado. Eu fui procurar aqui as contas, você falou, e eu já achei, viu, Antônio? O lucro acumulado da estatal só até agora, em 2022, Fernando, Maurício, Maurício e Fernando, é de 145 bilhões. Qual é a visão do PT pelo que já passou em relação a Petrobras? E esse lucro? É claro que a Petrobras, o governo, não é o macionista. Mas não é só, existe um conselho que administra a empresa, Maurício e Fernando, então também não dá para pegar o lucro da Petrobras e sair espalhando para outras coisas. Não, existe uma destinação certa ali. A gente sabe que tem um histórico, cabe agora fiscalização, novo governo. no primeiro ponto, antes de falar da questão da Petrobras, que é mais complexa. A Petrobras envolve até abastecimento, principalmente do diesel, no Nordeste, a gasolina no Brasil. Vai, rapidamente, da Petrobras. Para você desvincular hoje o preço do petróleo ao dólar, vai ocorrer um desabastecimento, desabastecimento, porque nós não temos mais as refinarias produzindo diesel e gasolina suficientes para toda a população. Então, tem que importar. Para importar, logicamente, o importador, ele não vai importar com prejuízo. Então, esse é um ponto operacional que a gente tem que ver. Aí, pegando a Petrobras que você falou, esse orçamento, que não é orçamento, é uma verdadeira peça de ficção, por que o Guedes fez isso? Ele acreditava que o Bolsonaro venceria em primeira atitude dele. O que eu vejo é uma ingenuidade, privatizar a Petrobras. Privatizar a Petrobras, você não privatiza em um ano. Então, ele esperava pegar o dinheiro da Petrobras e cobrir esse rombo. O que nós faríamos? Vamos vender a geladeira para comer. É isso que o Guedes ia fazer. O Guedes ia vender a geladeira para pagar todas as suas dívidas de casa e terminado o dinheiro, não ia ter nem geladeira e nem dinheiro para a comida. É isso que o Guedes ia fazer. Agora, nós estamos em uma outra situação. Se o Lula fizer tudo o que ele pretende, no mínimo, no mínimo, nós vamos ter um rombo de 480 bilhões. Somando aquilo que o Maurício já falou e estamos sendo bonzinhos. Só de Bolsa Família serão 50 bilhões se manter os 600 reais. O que vai ter que fazer? Só para dar um número para você, um dado também, fui aqui já pesquisar o que o Maurício acabou de comentar. Caso exista essa ampliação na faixa de 5 mil da isenção do imposto de renda para as pessoas até 5 mil reais, significa uma renúncia de 21,5 bilhões dos cofres públicos. Isso já é bem claro. Segundo o cálculo até do Sindifisco Nacional, para deixar o número bem claro. aí a gente vê que, por exemplo, nas análises do que o presidente vai assumir e você percebe que, por exemplo, o governo Lula precisará encarar contas públicas apertadas para financiar promessas e políticas de auxílio. E aí você percebe que, para economistas ouvidos, principalmente desafio na economia é dar suporte para a população vulnerável sem atropelar a responsabilidade fiscal, que é o famoso teto lá. O Fernando, como é que vai ficar isso? O Lula falou que iria... Eu vou pelo raciocínio do Maurício. O eleitorado do Lula espera imediatamente que o Lula dê melhores condições assistenciais, assistenciais. Para isso, ele vai precisar estourar o teto em 100 bilhões e atender essa população, principalmente no caso do Auxílio Brasil que vai voltar a Bolsa Família e demais benefícios sociais e o que vai melhorar a renda do brasileiro. Isso ele não vai poder abrir mão, porque aí vai dar uma sensação de melhoria, aumentar o salário mínimo real, 1,5%. Então, quando se fala o Bolsa Família que elegeu o Lula, não foi o Bolsa Família só que elegeu o Lula, foram várias políticas sociais e especialmente o aumento real do salário mínimo. Só que o aumento rapidamente, o aumento do salário mínimo real impacta nas contas públicas. Só um indício para você comentar então, até a Valéria Oliveira da Vila Valência Vicente perguntava e eu já também fiz aqui, preste atenção, quando a gente fala em salário mínimo, a proposta de reajuste real do mínimo ficará entre 1,3% e 1,4%, resultado da média de crescimento do PIB nos últimos 5 anos. Aí vamos lá, o cálculo está na proposta, que está na proposta do orçamento, é que de cada 1 real acima dos 1.302 implicará em gastos adicionais de 370 milhões aos cofres públicos, Fernando? Isso, quando você aumentar o mínimo, você aumenta tudo que é básico no Brasil, seja no aspecto financeiro, econômico, social, você aumenta, aumenta o bom. Por isso eu vejo, no primeiro ano, o que vai ter que ter? Vai ter que ter o waiver, aquela licença para você gastar, e no segundo ano com o orçamento, você vai começar a diminuir, aí eu não sei se o Maurício concorda, não vai ter mais o teto de gastos, mais meta de dívida pública. Mas olha que curioso, Fernando e Maurício, para comentar, segundo Fiesp, Firjan, e também o próprio levantamento que o próprio G1 fez junto com as instituições financeiras, o desafio do governo Lula será estruturar os seus planos em uma economia com pouco espaço para gastos. não obrigatórios no orçamento, mas uma perspectiva de crescimento mais dentro para o ano de 2013. Que é uma pequena recessão, pelo menos, que a gente já vizinha aí. Como nós já falamos na sexta-feira, o PIB deve crescer 0,5%. Com uma taxa de juros ainda alta. E mostra que a conta gira, Maurício, em torno de R$ 175 bilhões que precisarão ser completados pela peça orçamentária. De onde vai vir esse dinheiro? Exatamente. Essa é aquilo que ele estava comentando. De onde você corta para isso? E eu só queria observar uma coisa. A gente está falando muito nessa questão das promessas, de todo esse guarda-chuva social. E o governo Lula, o governo Lula, o governo Dilma depois, mas principalmente o governo Lula, tem todo, tinha um guarda-chuva social. Vamos dizer, pode colocar o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o ProUni, Fies, enfim. tem lá... O BPC. Sim, também, também. Então, o que acontece? A gente, isso aí tem um custo. E nós estamos falando, nós estamos falando nesse sentido do salário mínimo e do Bolsa Família, em alguma coisa que está ligada principalmente a custeio, a gastos da população, o agastos do governo. O que é que ele deu o número? O pagamento. Caso seja mantido o Auxílio Brasil em 600 reais, segundo a instituição fiscal independente IFI, o Lula calculou que será necessário redirecionar mais de 51,8 bilhões para o programa. Exatamente. E aí, eu só queria colocar o foco no outro lado dessa história. O que é importante mesmo para o país é que a economia cresça. Porque a economia crescendo cresce o consumo, cresce a oportunidade, diminui o desemprego, as pessoas têm mais renda e tal. Enfim, aquilo que aconteceu principalmente no final do segundo marato do Lula. Em 2010, não sei se todo mundo lembra, mas o Brasil cresceu 7,5% no ano de 2010. Sim, sim. Sim, 7,5%. Foi o crescimento da economia brasileira, do PIB brasileiro em 2010. Quer dizer, quando isso acontece, tudo caminha junto, tudo tem ensinamento. Agora, para isso também, para você viabilizar esse contexto econômico, socioeconômico favorável, principalmente econômico favorável, você tem que ter recurso para investimento do governo. E tudo que nós estamos falando aqui, nós estamos falando em, digo assim, em despesas de custeio. 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 Para pagamento de aposentados. O dia a dia. Então, assim, nós estamos falando só de ter conta para custeio. Nós estamos falando nada de investimento que, em um ponto de vista estrutural, é o que ajuda o país a gente. em cima do que o Mauro está falando, às 9 horas e 24 minutos, mando um abraço a Mendes Moraes, vem com mais um evento, né? Tem mais um evento. Ela estaria conosco aqui, mas a agenda dela tem impedido. Mando um abraço para o André Luiz também, o nosso querido Duda, presidente da Proxa Clube, ao Zé Ramos em Sorocaba, que diz que a gente tem que colocar a máquina que é o Brasil nos trilhos, ele que trabalhou muitos anos na FEPAS, no braço dele, é o Luiz Ricardo Ribeiro. Essa figura de linguagem, esse desenho é bem grande. Mas essa máquina, passa pelo que o Mauro disse, falou em investimentos. Mas eu vou te dar um dado aqui já. De onde nós vamos tirar esse dinheiro? Claudio Monteiro de Campinas, um abraço aí, dizendo que o Brasil não pode parar como está parando, né? Um abraço também ao nosso querido Martinho Polilo, superintendente do Litoral Plaza Shopping, que hoje completou 10 anos à frente do shopping como seu superintendente. Mandei um abraço pessoalmente para o nosso querido Martinho Polilo, parabéns. Em breve, quem sabe o Martinho Polilo não será o superintendente do Litoral Plaza Shopping Santos, que em breve será construído ali ao lado da Portuguesa Santista, ao lado da Santa Casa, ao lado do Portuários. Será um grande complexo de compras ali. Mas, Fernando, dizem que jornalista não é bom de conta. Não é bom de conta, viu? O aprendimento com o Maurício e o José Guilherme. Preste atenção. No orçamento enviado pelo governo do atual presidente Jair Bolsonaro ao Congresso, são 115,7 bilhões disponíveis para todos os gastos não obrigatórios do país. Vamos lá. Segundo levantamento do Instituto IFI. Estão previstos na peça, preste atenção, na promessa de campanha e promessa dos debates, apenas 405 mensais, reais mensais para auxílio e não 600. Porque o dinheiro, essa conta, não fecha. Não fecha. Por isso, de novo, aquele vai estourar o teto em 80 bi. o orçamento, e eu estou sendo bonzinho, 92% são despesas continuadas, que a gente chama obrigatório e permanente, ninguém mexe. Os outros 8% são para despesas discricionadas, que a gente diz que tem liberdade para gastar, entre elas, só tem, o que o Maurício falou, só tem 24 bilhões para investimento. e tem agora o orçamento secreto que vai se discutir e que também está nesses 8% restante. Então, você vê, você só tem um espaço de 8% para fazer o que é fundamental para o crescimento do Brasil, que é investimento. Como que nós vamos ter investimento? Ou você usa os bancos públicos, ou você tem uma credibilidade no governo para atrair investimentos particulares em concessão, PPA... A gente aqui, não quer ensinar ninguém, mas para você ter um desenho, eu estou recapitulando aqui histórias. A gente está falando, inclusive, aqui no ponto a ponto, em nome de Emuniz, soluções de comércio exterior, está aqui para você, se você importar, exportar, falou em dinheiro, matemática, com eles aqui também, entre em contato, emuniz, logística, tudo junto, ponto com ponto BR, você vai ver esse QR Code aqui, acessa lá, você vai ter os endereços e tudo o que eles fazem por você, empresário, para importar e exportar. Também, forte em histórias automotivas. Você vê aqui, olha o Tiagão aqui, esse rapaz trabalha muito, tem cinco empresas, cinco lojas, atenderam, quatro na Baixada, em Santos, Joaquim Tabaron, 4-1, Guarujá de Mar de Barra, 2-7-6-5, passou a balsa, já está na Forte. Antônio Amelico, 230, na Vila Valencia, São Vicente, em Praia Grande, Roberto do Meio da Vinhas, 9-3-5, em Mogi, rua Francisco, na verdade, deve haver nita, né? Francisco Rodrigues Filho, 149, em Mogi, forte em histórias, a melhor historinha para o seu carro também. Você pensou em pintar a casa? Vai pintar a casa? Deu aquela batidinha no carro, precisa comprar tinta exatamente na cor do carro? Aqui na Baixada tem só uma empresa que faz isso para você, que é a Tintas e Tintas do Zé Luiz. Zé Luiz que ficou feliz, Zé Luiz, ele estava bravo, bravo, mas ficou mais feliz. Ele viajou até para a Espanha e voltou para voltar mais calmo, voltou mais calmo, né? Mas a Tintas e Tintas está na Sena do Feijó, 4-3-9 em Santos, Antônio Amelico, 8-9 em São Vicente e no Jardim Rio Branco. E como ele disse, fala o nome do endereço lá da loja do Jardim Rio Branco que eu gosto de ouvir esse nome. Avenida Ulisses Guimarães, lá no 9-8-9 em São Vicente também, né? E Mecânica Evelmar, dá um abraço para o nosso filho do Roberto Santana, que eu estive ontem lá, né, Virginia? Trabalhando muito, oficina sempre cheia, capacitada. 54 anos de empresa. Se o cara não fosse bom, eu não estaria no mesmo lugar há 54 anos. Passa lá, Marechal Dodoro, 493, na linha Amarela em São Vicente, você vai deixar o seu carro em dia. Mas deixa eu passar um dado aqui, tanto para o Fernando como para o Maurício. Virginia, você quer comentar alguma coisa agora ou eu posso seguir aqui? É a Dininha Couto, bom dia, amigos. Bom dia, Dininha. Dininha que está lá em São Bernardo do Campo, né? Manda um abraço para a Dininha. Também o Ricardo Amorim. Ricardo Amorim mandou uma mensagem para mim no sábado em que eu ia votar. Eu respondi, brincadeira. Eu achei muito interessante. Muita gente levou na raiva e outros não, né? Eu vi um prédio lá, bandeira do Brasil, declarando voto Bolsonaro. Alguns sujeitos esticam ali no bairro Imbaré uma bandeira na janela e eu chamei a atenção da Virginia, estava escrito bem grande assim, o meu voto é secreto. Embaixo, uma foto do Lula sorrindo de óculos de sol. Então, quer dizer, isso aqui é legal, cada um do Bolsonaro. Presta atenção, Maurício Fernandes. Fui recapitulado. De julho, de julho, mostra que o governo Jair Bolsonaro e o Congresso Nacional patrocinaram cinco grandes mudanças no teto de gastos desde 2019. As alterações somam um impacto fiscal de R$ 213 bilhões em relação ao desenho original da regra de acordo com o monitoramento realizado pelo Instituto aqui, o IFI. As principais quebras foram justamente para turbinar programas sociais. Em março de 2021, portanto, ano passado, houve a aprovação da PEC emergencial, aquela que a gente vem comentando faz tempo, que abriu um espaço de R$ 44 bilhões fora do teto. Deixar bem claro. À época, o valor foi utilizado para bancar uma nova rodada do auxílio emergencial. Mais de R$ 66 milhões de brasileiros. E aí atendeu o Centrão no orçamento secreto. Exato. E nós ainda não falamos da rolagem do pagamento dos precatórios. Ele vai chegar lá. Você está vendo aqui. Tem espelho aqui? Não tem. Não vai falar. Meses depois, em dezembro, a PEC dos precatórios provocou duas alterações no teto de gastos com impacto de R$ 81,7 bilhões. Gente, é bem de bola. Uma M de marinha. Bem de bola. Bilhões. Além de um teto para o pagamento de precatórios, que são dívidas judiciais do governo. Já julgadas. Foi alterada a base do cálculo do teto para permitir gastos em ano eleitoral, Fernando? Em ano eleitoral. O pior é o que o Maurício já tinha acentuado. Se fez as duas PECs, as PECs eleitorais, que geraram um rombo em três meses de R$ 68 bilhões. Só que é inconstitucional, inconstitucional. Mas imagina o STF dizer que uma assistência social era inconstitucional. Não tinha como o STF dizer isso. Atendeu a base social não para finalidades estruturais, mas apenas para finalidades eleitorais. Tanto que o Bolsonaro entrou muito no eleitorado do Bolsa Família. Sim, sim. Então teve a... Eu vou falar isso aqui. Teve a PEC do ICMS que foi para atender a classe média. E teve a PEC da emergência. Tinha a guerra na Ucrânia, mas a crise era no Brasil. Não foi na pandemia. Foi agora, com a guerra na Ucrânia. Para dar esse Bolsa Família, esse auxílio de R$ 400 para R$ 600. Antecipou a FGTS. Antecipou o 13º. O Fernando está lendo o meu comentário. O que eu vou passar aqui para o Maurício para o seu comentário. Por fim, em julho, a PEC Kamikaze, ou da maldade, como queira, não importa a classificação, a nomenclatura que você queira dar, criou benefícios sociais há poucos meses da eleição. Isso aqui o Fernando está lendo aqui até. Não sei como. Com custo fora do teto de R$ 41,2 bilhões. Foi nessa proposta que foi ampliado o valor do Auxílio Brasil, que foi de R$ 400 para R$ 600. Além de dobrar o benefício do Vale Gás e dos vouchers para os caminhoneiros e taxistas. Preste atenção. No orçamento enviado ao Congresso, acomodando boa parte dos gastos criados pré-eleição, que serão difíceis de serem retirados. Não retira mais. O governo prevê um déficit de R$ 63,7 bilhões no ano que vem. Só no ano que vem. Mas o mercado financeiro acredita em uma situação mais complicada ainda, Maurício. Então, o próprio mercado financeiro acredita que esse valor de R$ 63,7 vai ser ampliado. E passará de mais de R$ 91 bilhões para mais. Aí diz aqui, fala de vários dos nossos comentaristas. Eu vou pegar aqui o Cristiano Oliveira, economista-chefe do Banco Cifra. Ele citou, abre aspas, o populismo fiscal bastante exacerbado do governo atual deixa uma bomba que irá explodir em 2023. Ainda é difícil avaliar o tamanho do rombo, mas acreditamos que seja superior a R$ 200 bilhões. Então, eu acho que você resumiu bem alguns pontos que a gente vem falando aqui desde o começo do programa de situações em que principalmente a lei eleitoral ela foi mudada ou no caso do teto de gastos não é nem a lei eleitoral, é uma definição constitucional. Constitucional não, na verdade é legal porque ela foi plantada em 2016, na época do governo, logo que o Temer assumiu. e que vai trazendo cada quebra nesse modelo traz uma conta, traz um custo. Então, você falou do precatório, você falou da pé-camicase, coincidentemente ela tinha acabado de sair com uma participação que a gente falou muito desse mundo de R$ 41 bilhões agora em maio, junho, julho por aí quando saiu esse pacote. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que tudo isso obviamente custa. quando a gente está lá na nossa casa você tem teu salário você fala assim, o que eu posso você tem um teto de gastos na verdade o teto de gastos basicamente é o seu salário. E o teto cada vez mais baixo. E o teto cada vez mais baixo. Você fala assim, se eu gastar mais eu tenho que dizer tenho que ver de onde eu vou tirar esse dinheiro. Então, o que acontece com o governo é a mesma coisa eu tenho que colocar no orçamento tem que dizer onde vai sair. Por isso que eu acredito nesse número de R$ 400 bilhões. Então, somando tudo isso que você está falando e mais alguma coisa que a gente ainda não citou aqui nós estamos falando de R$ 400 bilhões nessa conta e tal. Entendeu? Então, por isso que é importante Ah, e só uma outra coisa que eu queria comentar que é o seguinte veja que há uma armadilha ao longo dos debates o Bolsonaro ficou pegando muito no pé do Lula de que o PT votou contra o Auxílio Brasil. Ele bateu muito nisso assim como o Lula bateu no Bolsonaro não ter dado muito salário mínimo ele também bateu muito nessa questão que na verdade cria-se uma certa armadilha nisso porque especialmente os governos de esquerda como é que eu vou votar contra um pacote que é para auxiliar os mais necessitados especialmente considerando os impactos da pandemia fica complicado que aliás e aí eu queria levantar a bola se você me permite para a gente discutir também o Chagas que é um experto nesse assunto como é que fica tem a questão do PEC da transição ela precisa ser definida e aprovada e tal até 15 de dezembro para ter a validade a partir de 1º de janeiro e agora nós estamos a inverter o papel porque quem está propondo a PEC transição é o governo eleito e o governo que está de plantão pode ou o Centrão enfim pode querer digamos assim cobrar alto essa aprovação mas também tem essa questão a conta está cobrada só a Paula Oliveira que perguntou aqui a Paula Oliveira fez duas perguntas a diplomação do presidente Lula e do Alckmin segundo a primeira informação é de 19 essa diplomação acontece até 19 de dezembro para que eles no dia 1º assumam e o Raimundo lá de Cubatão perguntou do PIB se a gente vai falar do PIB eu posso até falar eu tenho aqui levantei e os dois comentam depois a gente fala depois rapidamente o ponto fundamental nós discutimos aqui mais o que vai decidir a política como nós já falamos é interessante conveniente colocar um político para negociar com o Congresso isso já está sendo negociado o Lula precisa mudar esse orçamento para mudar esse orçamento até furar o teto em 100 bilhões e colocar a fala do Arthur Lira é uma esperança aí eu ia chegar aí isso só passa se o Lula garantir que o Arthur Lira seja presidente da Câmara no próximo ano e o Lula está pedindo o que? negociação do orçamento secreto pode até manter um orçamento das emendas do relator porém porém acho que eu já expliquei aqui esse orçamento secreto deixar de ser secreto e entrar no CEAF o CEAF que é o sistema de administração financeira do governo federal o orçamento secreto passa ao paralelo dali então o que o Lula deve propor olha Lira isso está sendo negociado Lira você vai continuar como presidente da Câmara e líder do Centrão só que o orçamento secreto as emendas do relator podem continuar porém passar por dentro do orçamento quem vai ordenar a despesa não é mais o legislativo volta a ordenar a despesa para o executivo imagina eu acho que eu já falei aqui o Maurício lá na secreta de finanças não era ele que ia ordenar a despesa quem ia ordenar a despesa era o presidente da Câmara olha olha a situação então o Lula vai negociar isso aí não vejo jeito politicamente vai ter que engolir o Arthur Lira como presidente da Câmara porque se o Arthur Lira não colaborar com o Lula agora inviabiliza o primeiro ano e orçamentariamente inviabiliza o orçamento porque vai chegar num ponto quer dizer o novo presidente já assume é o gemado já assume é o gemado o Maurício passou muito por isso vai ter pode ter até dinheiro no caixa não é Maurício mas não tem recursos orçamentários você não pode gastar isso acontece isso acontece como que você vai agora a PEC da transição vai ter que conversar com o Lira não tem jeito aí o Lira o Lula vai ficar relativamente refém do Centrão eu não vejo também isso aí vai ter que conversar a aproximação é inevitável e a conversa e o acerto ou então eu continuo esse orçamento lá o que não vai ter e aí a gente pega por exemplo aqui a Paula perguntou a Oliveira também o nosso querido Alexandre lá de Itahem toda vez que manda abraço aqui ele manda um abraço para a gente comenta o nosso companheiro lá de profissão Odinei Ribeiro trabalhamos juntos Odinei Ribeiro um abraço a todos lá de Itahem o Santos escapou ele perguntou ele fez o comentário vocês não vão falar nada não do senhor Nelson Piquet ele ganhou corrida ele falou não ganhou corrida ele falou não já aposentou o assunto do Nelson Piquet vai ser destinado exclusivamente ao senhor Fernando Wagner Chagas ele me chama de Wagner porque eu vou ser sincero eu conheço o Piquet tive a oportunidade de fazer entrevista com ele uma vez só e também estava de volta precisava fazer duas uma só ficou bom mas vamos lá Paula que você perguntou aqui crescimento do PIB Raimundo também lá de Cubatão é um complicador para os planos do próximo governo Raimundo Paula potencial de crescimento do país para 2023 os monitoramentos dos economistas brasileiros e várias entidades financeiras e também até bancos estrangeiros dão conta que a economia brasileira não terá um motor natural do crescimento o próprio mundo está assim no boletim Fox ainda dessa semana última que saiu agora economistas apontam e projetam uma alta de 2,76% do produto interno bruto nosso famoso PIB 2,76% em 2022 já a previsão para 2023 de crescimento é de apenas 0,64% o Fundo Monetário Internacional UFMI também espera uma desestandarização do Brasil junto com toda a economia global para o órgão a economia brasileira deve crescer 2,8% neste ano e 1% no próximo é bem para o desenho 1% eu estou achando otimista eu vejo em torno de 0,5% porque nós vamos ter aqui esses problemas todos que nós já falamos e não falamos num problema grave a taxa de juros de 13,75% que deve estar em real em 6% não é Maurício? em real 6% isso desacelera a economia joga o PIB lá para lá para baixo e aumenta o custo da dívida a nossa dívida que estava em 350 bilhões de pagamento anual nós estávamos pagando anualmente deve ir para uns 400 420 é mais uma despesa para o governo com o PIB desacelerando porque o PIB vai desacelerar por tudo que nós já falamos aqui e o pior lá fora lá fora o mundo vai ter uma crise energética vai aumentar todos os serviços da Europa e vai impactar aqui os Estados Unidos também aumentaram a taxa de juros para 13,75% o dólar deve sair do Brasil vai aumentar o dólar aqui aumentando o dólar aqui impacta na inflação então nós temos nossos problemas internos e o mundo está muito complicado eu achei até interessante falar sobre orçamento é pegar exatamente isso aqui acabei de conseguir achar aqui vamos liberar um trechinho agradecer até o pessoal da Globo News para que a gente possa só colocar um pedacinho aqui muito produtivo com a equipe de transição representando o novo governo conforme havia falado aqui para vocês um diálogo que analisamos todos os aspectos do orçamento seguramente o orçamento mais restritivo e que traz mais furo da nossa história que nós temos ano a ano a ano diminuindo os investimentos um órgão importante como o DENIT este ano tem apenas 6,7% 6,7 bilhões de reais isso é insuficiente até para a manutenção da nossa malha nós já tivemos em governos passados uma média de investimento no DENIT em torno de 15 bilhões de reais tivemos um ano de 20 bilhões e apesar de estarmos com quase 10 anos depois e com inflação durante todo esse período nós estamos diminuindo em valores nominais não tem recurso para o Bolsa Família não tem recurso para a farmácia popular não tem recurso para a saúde indígena não tem recurso para a merenda escolar então são muitas as deficiências do orçamento mas nós temos que trabalhar dentro da realidade o orçamento que nós estamos trabalhando foi apresentado legitimamente pelo atual governo e legitimamente o governo eleito está fazendo gestões para emendar para que ele possa se adequar à maneira de governar do novo governante eleito legitimamente pelo povo brasileiro então chegamos a um acordo do entendimento que não cabe no orçamento atual as demandas que nós precisamos atender então de como um acordo decidimos levar aos líderes partidários ao presidente do senado ao presidente da câmara a ideia de aprovarmos uma PEC em caráter emergencial de transição deste governo para o próximo governo é excepcionalizando do teto de gasto algumas despesas que são inadiáveis como por exemplo o Bolsa Família no valor de 600 reais que é um compromisso público assumido pelo presidente é Lula e seria inconcebível que as pessoas 21,6 milhões de famílias a partir de janeiro recebem-se apenas 400 reais então houve esse entendimento agora depende de decisão do Congresso Nacional também a participação é essa daqui demonstrando é o resumo que nós fizemos a Globo News pelas imagens pela matéria agora eu acho que isso resume bem o que a gente falou durante o programa a seriedade aquele ponto a ponto a seriedade do Maurício do Fernando e a gente quando coloca aqui os dados a gente não quer ser da verdade a gente quer simplesmente fazer o que as pessoas entendam Fernando e Maurício por favor olha eu acho que muito do que a gente está falando aqui já está meio contido nessa fala do relator do orçamento e eu acho que é super importante que o governo eleito tome pé dessa situação por conta da viabilidade do primeiro ano que é a grande preocupação e tal e a gente precisa como já foi dito aqui também a gente precisa pacificar o país a gente precisa voltar os desafios que a gente tem já são suficientemente grandes para a gente enfrentar o nível completamente fraturados como está a sociedade brasileira hoje fica muito mais difícil só para passar o nome certinho quem estava falando era o senador Marcelo Castro do MDB que é o relator do orçamento por um que vem isso do Piauí deixa eu só baixar o áudio aqui para os nossos ouvintes só para que o Maurício também não conferir não posso comentar direitinho é o senador Marcelo Castro do MDB do Piauí que é o relator do orçamento do ano que vem por gentileza exatamente eu queria comentar também você tinha perguntado sobre a questão do PIB que é um ponto importante a gente fala 2,5 para 2022 mas também quero lembrar o seguinte em 2020 com a pandemia o PIB brasileiro caiu 4,5% até nem foi tanto se esperava mais no ano passado cresceu 4% 4,0 uma coisa assim ou seja ainda ficou 0,5% então quando a gente quando a gente fala do PIB hoje em 2022 a gente precisa lembrar que a base que nós estamos utilizando de 2021 é uma base defasada também baixa como parâmetro de comparação tanto é que a gente prevê como o Chagas comentou aqui alguma coisa entre meio também eu acho que é 0,5% acho que não chega infelizmente em 2023 não chega a 1% e que é o momento de colocar a casa em ordem claro que vai depender também da questão do contexto internacional o quadro de inflação é grande a nossa taxa de juros 13,75% ela é muito alta ela ainda é muito alta e provavelmente ela só deve começar a baixar efetivamente eu acredito que a partir de março a abril do ano que vem por enquanto ela deve ficar estabilizada como ficou na última reunião do Copom deve ficar mas ela tem um impacto nas contas públicas também bastante relevante e essa questão também do investimento externo se o governo Lula conseguir além de atender esses atendimentos ao que as promessas agora logo no início do governo também criar condições macroeconômicas no país de otimismo vamos dizer assim ou de enfrentar os grandes dificultadores de propor as reformas eu já estive lendo que uma das questões fundamentais que está sendo colocada pela equipe econômica do novo governo é de mandar a proposta da reforma tributária e o Chagas sabe bem a gente já discutiu muito a proposta da reforma tributária na estrutura eu tem um pouco que a proposta que seja lá que é da PEC 110 que ela passe porque ela traz tem uma série de consequências mas principalmente ela tem um impacto muito ruim muito negativo para os municípios principalmente para Santos principalmente para Santos que tem um perfil um pouco diferenciado até falar em Santos e a ICS é o maior só para concluir que é o maior imposto que a gente arrecada sim diferentemente da grande maioria dos prefeitos que eu quero depois antes de terminar a gente daqui a pouco tem vamos esticar um pouquinho fale a respeito do imposto o aumento para o ano que vem do imposto predial de Santos mas também falando de Santos o prefeito Rogério Santos soltou uma nota dizendo que ele entende que a participação da equipe do presidente Lula é essencial em relação a desestatização do Porto defendida por ele já a desestatização o governo Lula já participe já só uma informação de última hora agora também às 9 horas e 50 minutos a Europa está em atenção total porque um foguete chinês descontrolado está caindo em direção à Espanha só deixar bem claro não é um foguete militar é um foguete da estação espacial chinesa e desgovernado deve cair ainda hoje na Terra e provavelmente na Espanha nesse momento o espaço aéreo espanhol foi todo fechado não existem aeronaves sobrevoando e várias áreas da Espanha com possível possibilidade de queda já estão avisados então o modo que colocou a estação espacial chinesa em órbita perdeu o controle total até uma indicação do Pentágono se houvesse a possibilidade de explodi-lo ainda no espaço para evitar quem sabe uma tragédia mas a direção confirmada é da Espanha então as autoridades espanholas já pediram todo o fechamento do espaço aéreo espanhol nesse momento às 9 horas e 51 minutos se a gente vai lembrar nós temos 4 horas a frente pelo menos na Europa então nesse momento pode acontecer essa queda lá na Espanha espero que caia algum local quem sabe no oceano um local que não tenha desabitado exatamente desabitado que seria uma tragédia lá na Espanha e ninguém quer isso talvez com a tecnologia eles tenham um mínimo controle para desviar como eu li aqui vejo o trecho está completamente descontrolado quem talvez tenha a possibilidade seriam barreiras militares quem tem isso são os Estados Unidos a própria Rússia para tentar que ele não caísse em terra o que é complicado demais agora só aproveitando o que a Globo News é aquilo que nós falamos a importância de um político participar da coordenação de transição e ser até ministro da economia se não fosse o Alckmin com toda a sua habilidade política conversar com Marcelo Castro que é do Piauí o relator com certeza em 24 horas nós não teríamos essa esse avanço e se ele veio anunciar esse desenho muito rápido muito rápido muito rápido imagina um técnico somente técnico senta para discutir isso não ia andar porque um ia mostrar as contas o outro ia mostrar as suas contas iam ficar debatendo quando as contas é o que nós falamos o desastre é esse como nós vamos resolver isso aí politicamente e dar importância desse diálogo olha outra informação Fernando Maurício Virgínia mandou abraços aqui do Paulo e participação diga lá diga lá que eu vou dar essa informação Alcides Catarino parabéns pelos convidados e Paulo Eduardo Costa excelente estrecedor do programa abraços aos amigos a Regina Mônica lá de Peruíbe declarou o seguinte ela votou no Lula e o marido no Bolsonaro eles agora sentaram ela falou que sentaram juntos chegaram à conclusão que ambos fizeram o que podiam fazer porque a situação é ruim de qualquer jeito é Regina não tem muito para fazer mas preste atenção você falou agora do Alckmin né Fernando o encontro praticamente estava desmarcado não iria acontecer você sabe como é que aconteceu o encontro do Alckmin com o presidente Bolsonaro não sei eu também não sabia Geraldo Alckmin chegou a receber duas ligações dizendo o seguinte não venha não venha porque o encontro não irá acontecer mas olha que interessante o arcebispo de Brasília Dom Paulo Sázar Costa foi quem costurou o encontro entre o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin PSB e o presidente Bolsonaro derrotado de futuro o arcebispo entrou em contato com eles o governador Geraldo Alckmin agora vice-presidente pois já havia conversado com o Bolsonaro e falou com o presidente Bolsonaro por pelo menos 40 minutos que seria muito bom né esse encontro acontecer e mostraria a vontade política né do presidente em ser mais assertivo e aí esse comunicado foi feito à equipe de transição que estava numa reunião com Ciro Nogueira já porque não ia ser recebido e o ministro da Casa Civil para discutir que o processo ia acontecer aí sim foi chamado e Dom Paulo falou a Bolsonaro olha só é importante que seja feita a pacificação no país isso depende de você depende do senhor presidente Bolsonaro então disse nesse momento então eu recebo o interlocutor por parte do governo Lula que no caso é Geraldo Alckmin é o Bolsonaro vai ser bem delicado continua ainda em guerra vamos dizer assim agora a finalidade do Bolsonaro hoje é uma só é não ser preso então ele vai criar todas as dificuldades infelizmente essa é a realidade tenta ser o mais delicado possível ele vai criar todo tipo de dificuldade para que o STF como se pudesse o STF sente com ele e que alivie os processos quando eu digo ser preso eu estou exagerando é lógico mas ele vai ter uma quantidade enorme de processos na primeira instância para responder e sem o foro privilegiado sem o foro privilegiado então ele quer a cobertura do STF o STF não pode dar essa cobertura ontem surgiu uma informação inclusive viu Fernando que o presidente não está vivendo um bom momento pessoal claro que não ninguém sai de uma derrota como essa feliz mas que ele teria vou condicionar dessa forma teria conversado com o presidente do seu partido Valdemar Costa todo mundo sabe quem é solicitando dele um cargo dentro do partido uma renda mensal e o pagamento das ações judiciais exatamente Fernando o Valdemar da Costa Neto como um político habilidoso que já foi do Mensalão do Petrol acho que foi do Petrolão também não, não foi também e que foi do governo Bolsonaro e será do governo Lula como foi do governo do FHC vai concordar no primeiro momento no segundo momento com certeza o Valdemar da Costa Neto vai levar o PL para o governo e o Bolsonaro ele vai ter que vamos dizer responder na justiça com os próprios recursos que vai chegar no momento que o Valdemar da Costa Neto vai ver que não tem mais interesse político em manter o Jair Bolsonaro sobre o seu cobertor então isso é momentâneo quando acaba a tinta da caneta acaba o poder e a tinta da caneta do Bolsonaro ainda tem mas está acabando eu acredito que em seis meses o Bolsonaro vai ser abandonado pelo Valdemar da Costa Neto essa tendência e há quem diga 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 que também o futuro governador fará o mesmo Tarcísio Gomes de Freitas olha vamos ser claros em termos de política o que o Brasil está pedindo está pedindo uma direita civilizada sim o que houve rapidamente houve uma extrema direita que se organizou muito bem principalmente nas redes sociais e atraiu a direita radical a centro direita e a direita a própria direita radical vai com o tempo buscar uma opção que não seja a extrema direita do Bolsonaro aí surgem três nomes que não vão boicotar o ex-presidente não o atual presidente Bolsonaro mas também não vão ajudar e para esses três governadores de vamos dizer centro direita a direita radical é interessante politicamente o Bolsonaro se desfazer para eles isolarem a extrema direita e puxarem a centro direita a direita e o centro são Zema principalmente o Tarcísio e também o Leite eu vejo que esses três vão tentar pegar o legado não da extrema direita sim mas da direita radical para o centro para a centro direita o Bolsonaro não consegue manter essa pecha esse rótulo de líder da direita para os próximos anos não da centro direita ele sempre será o líder sim mas vão isolar a centro direita centro direita por tudo da extrema direita da extrema direita da extrema direita da extrema direita vão isolar a extrema direita o bolsonarismo vai continuar sim isso veio para ficar até por causa das redes sociais até porque mas sem o Bolsonaro e o Bolsonaro sem a caneta mas ele articula o filho já se comenta muito de Eduardo Bolsonaro daqui a dois anos já tem um já existe um impacto em São Paulo para eleição à prefeitura do jeito que o Lula é inteligente politicamente sim o próprio Lula vai querer criar uma direita uma centro direita como o Goberi criou o Lula interessante o Lula foi criado pelo Goberi sim sim o Lula vai querer criar uma centro direita isolada e como ele vai fazer isso? trazendo o Centrão exato o que é o Marcelo? Castro sim e você veja que falou como uma voz ali como uma voz você veja o grupo que estava ali é o isolamento bem precipitado bem cedo do Bolsonaro por quê? porque o Bolsonaro continua guerreando e vai haver um descolamento de todo mundo só para completar essa brilhante intervenção do Chagas a gente percebeu isso no domingo à noite quando foi divulgado rapidamente o STF o próprio TSE até por competência o TSE o STF até o Lira foi o primeiro o Lira foi o primeiro que manifestou o Rodrigo Pacheco os líderes mundiais quer dizer já havia uma articulação prévia de dizer o seguinte olha seja ele quem ganhar mas principalmente se ganhar o Lula a gente vai resolver isso para tornar isso um fato consumável então isso é uma coisa muito importante digamos essa aula que extração a eleição aconteceu ela foi limpa e foi limpa nossa o Lula Eletrônica é um ganho do Brasil quer dizer é um absurdo as pessoas colocarem isso faz 26 anos nunca houve nada em relação a comprovação da Lula Eletrônica agora você imagina eu pensei que a pessoa é o seguinte se essa apuração apertada como ela foi se fosse o Lula Papel a gente ia ficar 5 anos para resolver o que aconteceu nós estaríamos contando até agora se causa essa confusão toda então isso ocorre agora eu concordo com o Chagas eu acho que uma direita brasileira que não existia que se estruturou nos últimos anos e que hoje já tem o nome de bolsonarismo eu acho que esse é um nome provisório se articulou ao redor do Bolsonaro mas eu conheço muita gente que até votou no Bolsonaro mas é um cara de centro-direita que não concorda que tem uma rejeição total ao PT à esquerda e que votou no Bolsonaro mas que não concordem absolutamente com 80% do que o Bolsonaro deve especialmente na área de costumes na área do meio ambiente na área de saúde na área de educação as relações internacionais não 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 por acaso em 3 dias o que tem de ser a Noruega retomando Alemanha os Estados Unidos dizendo vamos trabalhar junto a França então sim imagina e olha que o governo Macron está longe de ser alguma coisa de esquerda tá bom é uma centro-direita é uma centro-direita exato olha olha sabe o desenho do Macron exatamente olha assim o que o Bolsonaro conseguiu nessa identificação com uma extrema-direita raivosa exato é bom ter uma direita articulada mas não não uma extrema-direita não construiu um desenho bacana e tem um ponto importante só só para não perder o raciocínio que o Maurício falou na realidade nós temos que reinserir o Brasil no mundo embora a globalização esteja em queda o mundo ainda está em todo interligado você não acaba com a globalização do dia para a noite apesar de todos os pesados de pandemia falta disso falta daquilo o Lula ele vai ser mais um chanceler um representante do Brasil político viajando e na realidade o que eu vejo essa administração vai ficar mais na mão do Alckmin porque o Brasil precisa reinserir no contexto mundial o ex-governador já tem uma experiência como homem de executivo governo do estado de São Paulo que vamos ser sinceros a máquina propulsora desse país que pode ser efetivamente muito importante né Fernando para isso quer dizer vai dar as diretrizes sim o Lula das diretrizes e o Alckmin vai tocar de administração e o Lula vai reinserir porque é fundamental questão da Amazônia agora deixa eu já tentar antecipar deixa eu já colocar aqui a gente está até esticando um pouquinho mais o problema mas deixa eu ver estaria aí também o Lula se preparando para passar de repente bastão daqui a quatro anos para o Alckmin aí é uma outra discussão é longe ainda o PT não vai deixar não vai deixar não vai deixar mas ele vai ser você imagina que deve ser o sonho do Geraldo Alckmin nós temos vários além desses três que nós já citamos inclusive o Geraldo Alckmin disse que já o quadro dele vai ter quatro pregos que aí não cai da parede mas não vai ter o apoio do PT vai depender muito de uma série de fatores o que acontecer nesses quadros agora o PT ainda vai tentar bancar alguém mas o PT não pode ter aquela orientação não vai ser um governo de centro exato se não vai pagar para ser só para completar eu diria o seguinte justamente por isso que ser um governo com um perfil mais assim eu acho e é muito cedo para a gente dizer mas eu acho que o cara que vai ser digamos assim ungido para isso é o Fernando Haddad Fernando Haddad Fernando Haddad que deve assumir o Ministério da Educação provavelmente não para a Educação ele não vai ele vai para uma pasta a Educação e Saúde são importantes algo mais estratégico mais estratégico aí é outro problema o Lula vai ter uma série de problemas é porque também vale lembrar né Fernando o Lula tem que entender entendeu já já né o PT que não entende talvez seja por isso mesmo mas vamos lá o governo Lula de 20 anos o mundo mudou mudou não o Brasil mudou o mais perfeito o mais perfeito cenário traçado por um político foi aquele discurso lido pelo presidente Lula no hotel é verdade ali ele trouxe bem lembrado e sinalizou estão governo de centro quem será que escreveu aquele discurso foram várias mãos várias né dá para perceber que ali tem vários mãos ele escreveu bem lembrado dos discursos agora o Lula tem certeza disso e o Lula vai dar as diretrizes aquela foto mostra bem o Alckmin no centro e os dois homens os dois homens as duas pessoas de confiança mercadante na direita e na esquerda da igreja tomando conta tomando conta mais ou menos assim eu estou aqui ao lado do Maurício com uma pistola automática você está ali com um fuzil vê lá o que vai falar mas o Lula sabe o sucesso dele mas o Alckmin é muito tolido não e depois foi falar como a política estou me estendendo mas é importante só vale lembrar Fernando e Maurício que tem pessoas na cúpula do PT que o Alckmin está aqui ele não desce ele não desce mas foi fundamental foi a jogada do Lula na época ele não ia trazer voto mas ele ia trazer o centro e o centro aos poucos foi e seria um homem importante na articulação tira a camisa vermelha e coloca uma camisa branca e ontem e ontem e ontem não viria Armínio Fraga não viria e ontem essa participação do arcebispo de Brasília é fundamental isso que parece que até o próprio Bolsonaro tem uma visão do Alckmin diferente entendeu e recebeu vamos recuperar uma questão mais histórica também lembrando o Alckmin se tornou governador porque ele era vice do Mário Covas e o Mário Covas era um representante digno do centro-esquerda do PSDB raiz mas então eu acho que o Alckmin como o Caetano ele pode também pensar nisso vou recuperar essa visão do centro-esquerda porque o Alckmin é um cara de centro-direita sim vamos combinar com isso mas que ele possa estar fazendo uma guinada na carreira política dele até por conta dessa estrutura do PT sim que permitiu a eleição dele como vice-presidente nesse sentido de recuperar esse posicionamento ideológico raiz do PSDB que é centro-esquerda eu não tenho a menor dúvida que o Mário Covas se estivesse vivo ele teria parado o Lula claro como o Ricardo os cabeças brancas a Luís verdade Fernando eu não posso encerrar o programa sem te perguntar duas coisas primeiro a população de Santos com certeza começa como qualquer um fazer as contas para 2023 o Papai Noel esse ano diz que passa de bicicleta está mais magento está mais está uma magra após uma eleição ano difícil um ano bravo ainda não terminou e todo ano começa ele chega com aquelas famosas contas os carnezinhos especialmente o IPTU é então e aí a gente até podia falar para os carteiros fique em casa mas não eles fiquem em casa entregar as contas para a gente pagar esse aumento aí do IPTU em Santos está dentro da margem o que se pode explicar está na margem até agradeço a oportunidade de explicar a imprensa de uma forma geral está dizendo que o IPTU de Santos é o mais alto da Baixada Santista que não é verdade não é o mais alto é o mais alto mas eu vou supera o de São Vicente então supera o aumento do município de Santos de todos os tributos taxa de licença IPTU taxa de lixo 10,07 por que que esse aumento esse aumento é com base num dispositivo legal do Código Tributário Municipal que determina que a apuração da inflação de agosto de 2021 a julho de 2022 seja a correção monetária dos tributos municipais então a correção medida pelo IPCA que apura a inflação oficial do governo federal de agosto de 2021 a julho de 2022 determinou 10,07 isto está no Código Tributário e o tributo o Maurício sabe disso é lei tem que cumprir a lei porém nos dois anos anteriores o aumento o aumento não é aumento o reajuste do município de Santos do IPTU ficou menor do que a inflação se você somar a inflação de 20, 21 e 22 vai dar a inflação maior do que esses 3 anos de correção monetária do IPTU portanto a correção monetária do IPTU dos últimos 3 anos incluindo 22 para 23 é menor do que a soma da inflação dos últimos 3 anos como vão dizer coincidiu a apuração da inflação pelo IPCA pelo método da prefeitura legal no quadro tributário em dois anos foi menor neste ano foi maior por que que esse ano foi maior houve uma deflação Maurício sabe disso houve uma deflação atípica nos últimos 3 meses por uma questão eleitoral e derrubou a inflação porém a inflação deve ficar em torno de 7% ficando em torno de 7% se você somar os 3 anos em que o município de Santos teve um aumento de IPTU menor do que a inflação vai empatar se não for até menor é o maior neste ano do município mas nós não vamos ver só fotografia vamos ver o filme o filme município de Santos ainda nos últimos 3 anos tem uma inflação menor e quando se fala da inflação com deflação nos últimos 3 meses por que que eu digo atípica diminuiu por causa da PEC de ICMS que diminuiu o preço da energia e o preço do combustível mas a alimentação nesse mesmo período teve um aumento de 17% então não é só o IPTU que subiu 10% a inflação dos alimentos e foi um dos motivos a gente lá está sentindo ainda e é um dos motivos do presidente não ser reeleito diminuiu para a classe média mas não diminuiu para a classe pobre de qualquer maneira é uma determinação legal o município de Santos tem que cumprir eu não podia até terminar o programa de hoje vou ainda terminar com o fato aqui também comentando com o Maurício também disso mas eu queria aproveitar muita gente até deve estar perguntando poxa não vai falar Eduardo eu vou falar sim o que essa menina fez ontem a Rebeca Andrade é algo que merece nossos elogios deixa eu colocar a imagem dela aqui na tela pronto aí Virgínia Rebeca Andrade festeja título com brilho ela se transformou na maior ginasta artística do mundo a primeira brasileira ontem em Liverpool na Inglaterra a Rebeca deu um show está aí a Rebeca transformou-se na maior atleta olha nota 13.800 tirou mais de 8 décimos em comparação em todas as atividades que ela fez na ginástica artística e colocou o Brasil no maior degrau da ginástica artística se transformou ontem a maior atleta do mundo está aí a Rebeca Andrade quem não a acompanhou essa menina é um orgulho para todos nós brasileiros está aí a nossa Nádia Cobanetti olha só você veja até passar um pouquinho mais da imagem aqui para quem não viu ela na trave que é muito difícil e essa menina que sofreu muito os pais passaram necessidade para quem não sabe os pais deixaram de dar comida às vezes para outros filhos para que pudesse levar ela no transporte público que o governo veja isso olha aí ela na trave o trabalho que fez uns falam cavalo mas a gente vê a repercussão ontem em Liverpool e ela foi saudada por vários treinadores e atletas do mundo inteiro ela conseguiu colocar o Brasil Maurício Fernando Virgínio os nossos ouvintes no patamar ela passou com 13.533 533 e ela foi somando notas somando notas somando notas derrubando com as notas das adversárias e transformou-se na maior ginasta artística do mundo ela já havia conquistado na Olimpíada já havia feito o seu melhor mas o melhor estava por vir então está aí a Rebeca Andrade ela é um combo do que a gente do que justifica investimento em programas sociais ela é negra ela é periférica ela é mulher boa e nunca teve apoio então assim quando a gente hoje todos nós brasileiros tivemos orgulho dela é importante a gente justificar todas as políticas sociais que a gente tem em andamento no país que são muito deficientes ainda é fantástico essa conquista e ela apesar da pouca idade ela quando se manifesta ela é muito consciente disso eu vi na declaração dela ontem madura muito madura no momento que o Brasil está vivendo no momento a bandeira do Brasil está no mais alto o patamar da impressão que nós elogiamos o Brasil que nós investimos nos nossos jovens e não é isso que acontece mas eu não podia deixar de Rebeca Andrade ou Liverpool e é importante falar é importante terra dos Beatles e para finalizar meu querido Fernando Chagas eu sei que você já foi mais fã dele não, eu continuo fã na pista não, mas não corre mais na pista sim Nelson Piquet Ministério Público Federal pede investigação contra Nelson Piquet por possível incitação pública ao crime porque ele disse que o lugar do presidente Lula é agora no cemitério fora as palavras mas antes de falar do querido Piquet querido Piquet entre astas hoje não, na pista continua para mim um dos melhores de todos os tempos só falar um pouquinho de política o que é política o Dória ganhou a prefeitura e ganhou o estado e isolou o Alckmin a finalidade do Dória era chegar no Planalto no Palácio do Planalto ocorreu o contrário quem chegou no Planalto é o Planalto bem lembrado analogia correta na política a lealdade é fundamental e o Dória se alijou da política e presta atenção ele afastou e vamos colocar um outro ingrediente aí muito bem lembrado ele disputou internamente no partido uma vaga com Eduardo Leite Eduardo Leite conseguiu dar uma volta no parque deixou de ser governador voltou para ser candidato e se reelegeu se reelegeu lealdade é fundamental e detalhe Rodrigo Garcia que nunca se identificou com o PSDB juntou-se com o presidente Bolsonaro e com o Tarcísio e com é com o Bolsonaro e agora o PSDB pede a sua saída trazido pelo Dória então você veja como o mundo dá volta o PSDB antes falado porque o PSDB cometeu três erros básicos primeiro foi o Serra não assumir o legado do Fernando Henrique o Brasil só é isso que é hoje inclusive o Lula foi falecido por causa do governo do Fernando Henrique e do governo Itamar vamos dizer assim ele não reconheceu o legado não assumiu o legado do Fernando Henrique o Aécio quando contestou as urnas começou lá essa crise começou com o Aécio quando ele contestou as urnas e depois aquele caso da JBS e o Dória interrompe o PSDB sim ou ele vai ter que se reconstruir ou vai ter que migrar eu acredito numa fusão mas agora do meu querido Piquet eu briguei muito com a imprensa o meu repórter fotográfico deixou de falar comigo porque ele era cenista era piquetista trabalhávamos juntos fazemos coberturas de corrida somos ainda grandes amigos mas brigávamos muito para ver a defesa que eu fazia do Piquet não escrevia a defesa do Piquet mas internamente tinha uma defesa muito grande do Piquet na mesa do bar sentado num guar em reio conheci o Piquet em 1974 vencendo duas corridas de forma espetacular na Super V ele bateu o Ingo Hoffman em 1974 com um carro bem inferior o Ingo Hoffman era o top aí nós falamos esse cara vai ser tricampeão do mundo o sonho que nós tínhamos que o Emerson Futebol infelizmente não conseguiu não conseguiu não por falta de talento não conseguiu porque foi para a Copa do Sul o que eu defendi a Copa do Sul na época e defendo até hoje foi mal entendida o Emerson é outro bolsonarista me assusta como esse pessoal é bolsonarista não por ser de direita mas pela extrema direita o Piquet foi enquanto correu enquanto correu no auge ninguém foi melhor do que ele mas ele vai ser lembrado não pelas suas vitórias pelas suas vitórias ele vai ser esquecido vai ser lembrado pelas besteiras que fala e eu não tenho dúvida que o Ministério Público tem que entrar processar e condenar o Nelson Piquet ele não soube honrar os seus três trítulos mundiais e quem fala aqui é um fã eu vi eu vi Piquet de cabo a rabo eu vi Piquet nascer e vi Piquet fazer tudo que ele fez na pista briguei pelo Piquet por causa do Ayrton Senna isso que você está falando Fernando é saber na hora que vai parar e depois que parar saber onde vai se posicionar na própria Fórmula 1 o Piquet tem ido muito mal nos comentários foi infeliz em relação ao Hamilton você sabe disso foi demais e olha eu lamento e eu posso falar com tranquilidade eu concordo com o Chagas eu também acompanhava muita Fórmula 1 naquela época o Piquet para mim está no nível do Senna que é um excelente um piloto incrível de ponta péssimo cidadão péssimo cidadão Piquet é um péssimo cidadão de caráter até duvidoso exatamente duvidoso quero agradecer demais rapidamente o que me estranhou também a educação que ele deu para os filhos eu conheço o Nelsinho Piquet eu não esperava isso nem do Nelson que chamou hoje que era Nelsinho e hoje o Nelsinho é o filho dele Nelson Piquet Nelson Angelo Piquet quando ele criticou o Piquet criticou inclusive chamando o Hamilton de homossexual e outra coisa foi racista foi racista você referiu ao Hamilton como neguinho isso não se faz com ninguém o Hamilton o Hamilton correu na GP2 junto com o Piquet Nelsinho Piquet bateu no Nelsinho Piquet fácil o que se lembra do Hamilton sete títulos mundiais o que se lembra do filho do Nelson Piquet do Nelsinho Piquet bateu a presepada lá bateu de propósito com o companheiro dele da equipe exato exato então acho que tem uma certa difícil é lamentável é lamentável aquele cara que eu conheci aquele cara que eu torci embora nunca tenha escrito elogios para eles exagerados apenas o necessário chegar a esse ponto acho que uma pessoa um ídolo um ídolo três títulos de campeão mundial tem que saber encerrar a carreira tem que saber o que fala e tem que ser processado e condenado porque o que ele fez foi crime contra o Estado democrático de direito infelizmente incitar a violência até a morte de uma pessoa até a morte de uma pessoa por mais que você não goste de alguém jamais disseminar ódio ou provocar alguém citando e não só o Nelson Piquet eu diria que alguns outros empresários também tem e mais vou até acrescentar um pouquinho mais a infelicidade do proprietário das lojas Havan que se ele não está confortável com o Brasil eu estou confortável com um monte de coisa mas eu não vou ofender o Maurício não vou ofender o Fernando não vou ofender a Virgínia mas existe uma boa saída que é o aeroporto você embarca em uma aeronave e vai para qualquer lugar e ele diz que vai cuidar da vida dele provavelmente vai demitir todo mundo e fechar as lojas faço uma aposta aqui duvido 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 chamada presepada é mais um presepeiro que nós produzimos nesse país aqui Fernando uma graça sempre estar com você um abraço em breve com a nossa rádio no ar a pessoa está pedindo para mim declarar o nome deixa só essa semana entrar aqui a gente vai declarar o nome direitinho a plataforma de TV também mas obrigado pelo carinho deixa eu perguntar só para você quem vai ser campeão brasileiro futebol brasileiro futebol brasileiro quem vai ser o campeão brasileiro de futebol o Palmeiras é verdade só para saber esses palmeirenses da Libertadores a gente já sabe que é o Flamengo também uma briga boa e o Santos domingo agora tem lá uma reunião uma votação para mexer lá no 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 isso nas regras internas do clube e mais a W Torre pediu uma reunião com a diretoria e par da diretoria do Santos que é que os sócios votem para isso isso é um problema também mas tudo bem seria a recuperação a recuperação do Santos exato total para o novo estádio uma nova arena basta ver o exemplo do Alias Parque do Palmeiras o sucesso que é tudo bem que tem São Paulo capital mas o Santos precisa parar com esse negócio que jogou o Pelé aquele gramado que está lá o Pelé já não jogou nele faz tempo já foi trocado muito tempo então a simbologia da vila vai ficar Maurício uma honra também recebê-lo sempre vá com cuidado pela sombra e se for convidado para ir para Brasília né Fernando eu indicaria como eu diria aquela cantora olha não duvida que o Pab não indique porque fora agora tem uma música do Roberto Mirand que diz assim vá com Deus olha o Maurício pegou a pior economia do Brasil desde a redemocratização conhece um pouquinho do que eu não sabia disso não avisaram mas não avisaram mas obrigado mais uma vez por favor eu que agradeço o Edu sempre pergunta aqui Chagas alto nível de vocês aqui quando eu tenho alguma dúvida de qualquer assunto é um guru é um guru é um guru é um guru é exatamente só que é assim a gente tem eu digo dependendo do assunto é Fernando Chagas aí dependendo do assunto Fernando Wagner Chagas que ele complementa bem Gina recado final aí do nosso Lucas e também do nosso Ronaldo Ramos você que deu aquela batidinha no carro e é engraçado como as mulheres andam batendo o carro mentira o que tem de marido dizendo assim pô emprestei o carro para a mulher dar aquela batidinha e aí deu aquela amassadinha assume que é melhor mas se aconteceu com você tem prédio aí que a coluna está andando o nosso Roberto Barroso falou ele acontece esse fenômeno no sábado na sexta para o sábado a coluna anda sexta-feira da noite é aí a coluna dá uma andadinha no prédio ó melhor martelinho de urto do Brasil Ronaldo Hammer com o melhor Matins 191 liga lá 13974085990 nosso filho Ronaldo Hammer recado Gila é o recado Lucas Saulo em dezembro vai acontecer a competição mais importante do ano no Rio de Janeiro ele vai participar ele vai precisar de todos vocês para isso ele está fazendo uma vaquinha para conseguir captar mais recursos o banco é 212 agência mil ou contrário conta corrente 5065460 traço 8 banco original repetindo banco 212 agência mil ou contrário conta corrente 5065 460 traço 8 banco original e o PIX é lucasmiller72 arroba gmail.com repetindo lucasmiller com o L só 72 arroba gmail.com tá aí então Gila tchau Fernando tchau Maurício tchau os nossos ouvintes bom final de semana segunda tem mais ponto a ponto com as novidades que vem chegando por aí tchau seu carro amassou nós da ronaldo hammer martelinho de ouro temos a melhor solução com rapidez agilidade e ótimo custo com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional atendendo ao público em geral e a grandes montadoras somos especialistas em martelinho de ouro funilaria e pintura express serviços realizados por profissionais qualificados utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade traga o seu carro para uma avaliação com o mestre ronaldo hammer martelinho de ouro rua comendador martins 191 vila matias em santos telefone 13 9 7 4 0 8 5 9 90 você acompanhou o ponto a ponto a notícia em destaque apresentação eduardo lucas e aí